Fala pra eles, tudo beleza? Esse vídeo e hoje, mano, é o seguinte Hoje foi anunciado o novo pacote de expansão do The Sims 4 Que é Diversão na Neve E bom, mano, eu vou assistir aqui com vocês E depois eu vou comentar um pouco Vou dar minha opinião sobre essa expansão Então, é isso, mano E eu quero, assim, deixar bem claro Minha opinião aqui, sabe? E só vamos, né? Eu vou assistir, não é um react, velho Porque meio que eu já assisti, mas eu quero assistir de novo com vocês Pra meio que... Eu não sei, mano, só quero ver de novo, beleza? Então, vamos lá? Vamos lá, então, ó Ó, a Neve aí, ó Olha Mano Nossa, depois eu falo Não disse que não é legal? Ai, ai, tanta coisa de papelão, né? Persiga a emoção Radical Radical Hey Escalada Ó, o Monte Everest Olha, ó Piscina quente, mano Encontra o seu lábiozinho Aquele bichinho É, depois eu falo Legal 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 Muito legal 3 de novembro de 2020 Quem quiser comprar Compre Quem não quiser Canipro do seu lábiozinho É nós Beleza? Então, vamos lá Vamos analisar aqui, ó Coisinha por coisinha Beleza, vamos aqui, ó Ó Aqui, mano É, vamos ver aqui, ó E já é o que, ó A gente pode ver o que? Que é Peraí, ó Ó, tá vendo aquilo ali Bondinho Provavelmente não vai ter Só pra falar Aqui, aquilo ali Provavelmente é Papelão Você já sabe, né? Tipo, o enfeite, mano Então, é isso Já começa, aí Oh Olha lá, ó Isso aqui que eu queria mostrar Aquilo ali, mano Eu queria muito que funcionasse Aqui, mano, ó Parece que tem gente aqui dentro, mano Eu não sei, mano Eu não sei se tem gente aqui dentro realmente Mas parece Mas provavelmente não tem, mano É só Enfeite Papelão Mas é isso aí Vamos lá Começar Ó Aqui é o lado mais oriental Parece, tudo mais Aqui parece um lugar mais chinês, sabe? Tipo, a China lá do The Sims 3 Então Aqui é uma versão Light Pois é E aqui tem as casinhas aqui Tudo bonitinho Tals, ó Aqui é a neve, né? E pra quem estiver se perguntando Se vai precisar de estações Pra jogar isso aqui Mano Provavelmente não Provavelmente não Porque seria muita filha da putagem da EA Pra lançar isso aqui Com estações Pra poder jogar na neve, né? Então Não Provavelmente não Você vai poder jogar na neve Sem precisar de estações Porque estações é neve Em todos os mundos Isso aqui é só neve aqui E, mano, vocês podem ver que aqui, ó A neve, ela tá profunda Então, talvez, mano Seria legal eles lançarem Uma neve profunda Pro estações, mano Uma atualização das estações Aí, ó É uma boa oportunidade É a oportunidade perfeita Pra eles se consertarem A merda lá Do The Sims 4 estações Não que seja ruim Mas, né? Vamos continuar Ó Outra coisa Isso aqui É, mano Isso aqui Provavelmente é representando Os trens do Da China, né? Representando os trens da China Provavelmente o sino vai chegar Aí nesse trem, né? É, pois é É enfeite, mano Mas, mano Mostra com tanta perseverança Com tanta, assim Sabe Focagem Focando aqui Por que no nosso negócio De verdade, né? Queria Mas aí seria Me iludir demais, né? Então Não Eu acho que não Mas vamos ver Não vou me iludir Não vou me iludir Vamos continuar Aqui, mano Eu fiquei em dúvida, mano Parece ser de enfeite Mas olha aqui O pessoal chegando aqui Aqui parece ser de um tipo de rodoviária Sabe? Uma ferrovia É Um lugar ali Onde eles chegam lá do trem Então Parece Parece ser uma estação Eu acho que é isso que fala Enfim Parece, mano Mas eu não sei Vamos ver Parece ser isso, mano Olha lá, ó Olha lá Vocês viram, mano O jeito deles se cumprimentarem? Olha lá, ó Olha lá Eles se cumprimentam assim, ó Tu Tu É, pois é É Aí, ó Ah Isso aqui eu achei muito fera, mano Na moral Aqui, mano, ó Aqui mostra de noite Como vai ficar e tudo mais Esses negócios aqui, mano Eu não sei, mano Se isso aqui vai ser Uma coisa que a gente vai poder colocar Meio que no modo construção, sabe? Seria legal colocar isso Tipo assim Na praça Do Vindo na Cidade, por exemplo Seria legal, mano Eu não sei Tô falando muita merda aqui Não sei Mas seria legal colocar isso aqui Em outros lugares Do mundo Dos outros mundos, sabe? E É Olha Mano Parece que tá muito bom Isso aqui eu gostei, mano Isso aqui eu gostei Que é de escalar a montanha Curti muito, mano Curti muito Eu quero Eu quero essa expansão, mano Tipo, eu não vou comprar, né? Porque, né? Mas eu quero essa expansão Eu quero Eu quero escalar a montanha Olha Olha o Monte Weather Nossa, mano Parece legal, velho Parece muito bom, mano Eu não quero ablodir Isso aqui, mano Eu gostei, mano Que é tipo uma piscina Quente, sabe? Um negócio assim Que você pode entrar E ficar assim Refrescando, então Parece uma banheira quente Que negócio lá, sabe? Mas que legal, olha Encontre seu lado zen Eu quero encontrar meu lado zen Sério Preciso Ó Sauna Ó Aqui, mano Olha essa paisagem, mano Nossa, mano Eu achei muito bonito isso aqui, mano Tipo, a ponte Ele ia espaçando E lá no fundo A montanha nevada, mano Muito chique, velho Muito chique Mano Essa situação tem tudo Pra ser muito boa Só eles não cagarem, né? Como sempre fazem Mas enfim Vamos continuar aqui Tá terminando Olha Não, mano Isso aqui, ó Eu achei legal, ó A paisagem lá Dos bambus e tudo mais Achei legal Ó o bichinho Ó, parece que tem um novo tipo de Instagram, mano Não sei Olha lá Isso aqui, mano Parece aquele Sabe o Fogo Fato? Não Fogo Fato É meio que aquele bichinho lá Que aparece no filme Valente Parece um negócio assim, mano É muito legal, mano Eu não sei o que é isso exatamente Mas eu achei legal Parece uma nova criatura E podia ser um bichinho de estimação Seria top Seria muito bom Seria foda É isso aí Olha a casinha Nossa, olha essa casinha, mano Nossa Ó Show Olha lá Aqui, mano Eu achei legal Olha Olha esse fogãozinho aqui Caraca, mano Parece ser bem legal isso aqui, mano Isso aqui é uma coisa diferente A gente pode ver os pratos aqui diferentes, sabe? Sushi Um macarrão chinês Uma sopa chinesa Um outro macarrão chinês Um outro prato chinês Outras coisas chinesas aqui, sabe? Não sei falar o que é, mas É chinês Olha o sushiní Mano, muito legal, mano Uau Muito bom Parabéns Nota zero Mentira Ok 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 Agora Minha opinião A expansão A expansão parece ser muito boa Eu compraria Se eu tivesse dinheiro sobrando Se eu cagasse dinheiro Mas assim Pelo tema e tudo mais Parece uma coisa que poderia vir Num pacote de jogo, sabe? Uma coisa mais assim Barata Talvez Pois é Poderia vir E outra coisa, mano Isso aqui, mano Muita coisa poderia ter vindo com estações Tipo a montanha com escalada de neve, né? Podia Podia Mas aí tinha que picotar E outra coisa Não Não vai precisar de estações Para jogar nessa expansão Isso é impossível de acontecer E outra coisa também Mano Eu curti, velho Eu curti Parece uma coisa bem legal Uma coisa diferente também Tipo a China Já teve? O Ski, mano Esse Ski assim Bem diferente Bem radical Nunca teve no The Sims Em toda a franquia A não ser no The Sims 1, mano Eu acho que o The Sims 1 Teve um negócio parecido Mas A gente precisa de carro De ladrão De Outras coisas lá Né? Que eu não vou lembrar agora Mas carro e ladrão O que é esse lance? Isso aí Eu tô reclamando? Não Só tô falando que assim Mano Não vale o preço que é É igual eu sempre falo É uma expansão muito boa Eu tô muito ansioso Para jogar Mas não vale 180 reais Entende? Assim Tá Esse aqui é só o trailer Tem muita coisa aqui Que pode ser mentira A gente tem que ver A jogabilidade mesmo Sabe? Tipo assim As expansões no geral Do The Sims 4 São muito boas Mas o que falta, mano O que falta de verdade É jogabilidade E não um jogo Que você enjoa Em tipo 30 segundos Em Não 30 segundos não Em meia hora Sabe? Em uma hora Tipo assim Parece ser um jogo muito bom Parece ser uma expansão muito boa Mas Eu não sei como vai ser, mano Eu só sei que assim Eu tô animado Isso aqui tá meio que Aumentando minhas expectativas Mas Como eu disse Não vale o preço Que é É uma coisa picotada É uma coisa que poderia ter vindo Num pacote de jogo Tipo a China A escalada de montanha E a neve De escalada De esqui Poderia ter vindo Em estações No mundo novo Só com neve E essas coisas assim Poderia Não veio E agora se picotaram E é isso Então assim, mano Vamos esperar sair mais coisas Né, gente A gente não pode também Criar aqui Coisas expectativas demais E não sei nada daquilo Que a gente imaginou E também a gente não pode Abaixar demais expectativas Tá Você pode baixar Suas expectativas Porque aí pode te surpreender Ou não Porque você pode estar Com sua expectativa baixa E aí não vai surpreender Tipo assim Vai bater com sua expectativa Sabe? Então assim Eu não tenho mais expectativa Nenhuma Com o The Sims 4 Sabe? É uma expansão Que parece ser boa Ok Mas É isso Mano É isso É só isso É uma expansão ok Parece ser boa Mas é isso Ok Nota 5 barra 10 Pro trailer Mentira Um 7 barra 10 É uma honra aí já Só por ter compensado Aquele pacote lá De Star Wars, né? Pois é É É isso aí, mano Enfim, gente Eu dei minha opinião aqui Sobre o que eu acho Da expansão Eu não acho Que assim Devia ter vindo Essa expansão agora Não acho Sabe? É uma expansão muito boa Mas Meio que falta tanta coisa, mano Que Eu não sei, mano Eu quero aproveitar essa expansão E ver no que vai dar Mas é isso aí, mano Se você gostou do vídeo Deixa muito like, tá? Se inscreve no canal E É isso, mano Eu te vejo na próxima Eu acho E Até o próximo vídeo Comente aí Deixa sua opinião Sobre o que você achou Do The Sims 4 Diversão da Neve Eu achei Ok Tipo Tô neutro, sabe? Não fede nem cheira Mas eu quero jogar Tá muito melhor que Star Wars E muito melhor Que Vida Sustentável Então Tá uma expansão boa Beleza? Beleza? Até a próxima E Falou! Tchau! Fui! Tchau!